Vai! Vai! Tá vomitando DJ comigo, tá me ouvindo? DJ Japa! Vai! Final de baile eu muito louco Procurando as falcatruas Aquelas muito loucas Que tá andando na rua Aponta pra amiga que não fica de fresco Vai! Aquela que faz Que faz Que faz Que faz Que faz Gagata profunda Aquela que faz Gagata profunda Aquela que faz Que faz Que faz Gagata profunda Aquela que faz Que faz Que faz Gagata profunda Vai! Que vale eu muito louco Procurando as falcatruas Aquelas muito loucas Que tá andando na rua Aponta pra amiga que não fica de fresco Aquela que faz Aquela que faz Que faz Que faz Que faz Gagata profunda Aquela que faz Que faz Gagata profunda Gagata profunda Gagata profunda Gagata profunda Que vale eu muito louco Procurando as falcatruas Procurando as falcatruas Aquelas muito loucas Aquelas muito loucas Que tá andando na rua Aponta pra Aponta pra amiga que não fica Aponta pra amiga que não fica de fresco Gagata Gagata profunda Aquela que faz Que faz Que faz Que faz Que faz Gagata profunda Que faz Que faz Que faz Que faz Gagata profunda Pessoal de queijão Gagata profunda Gagata E aí E aí E aí E aí E aí